Dá pra ver, mas como isso aqui é estrutura, é estrutura, não é que você estraga a tinta, entendeu? Que você estraga a parede dele, pintada, tá, isso é uma trinquinha da estrutura. Aí, ó, tinha que irrapar pra fazer o banheiro, porque eu fiz a parede, eu fiz a parede, né? Mas o teto ficou ruim, a hora que eu vi o teto, eu vou ter que fazer o teto também, né? O colher de arrapado pra mim fazer o teto. Aí eu vou deixar a limpeza aqui pro seu ponto. Eu tô rastei, né, as gotinhas, aí eu não peço aqui, eu vou deixar a conta sua aí, porque eu comprei uma... Eu comprei uma fita larga, sabe aquela fita larga? É porque eu tinha que passar em volta ali, ó, dessa parede, ali nos cantos, tudo, entendeu? Eu comprei uma fita larga, R$15,00, depois eu te... Eu pego a notícia lá e te mando, entendeu? Aí pra você ver, ó, o combinado nosso não deu não, porque a tinta quase que não deu aqui. Aqui também fez o recorte, tudo certinho, entendeu? O recorte que fez também, tudo certinho. Então, pra ele tá top, 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 topzera, tá? E cobriu o azul, mas eu vou falar pra você. Com a demão grossa no azul, senão não cobrirão.